Música Aleluia! Paz Senhor queridos, Senhor Jesus, nós te amamos. Deus, obrigado porque a diferença entre o Senhor e os outros deuses é que o Senhor é um Deus vivo. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos amado tanto a ponto de ter dado a sua vida por nós lá naquela cruz. Obrigado porque mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Nós somos preciosos aos teus olhos. Obrigado, Papai, por ter enviado o teu filho, o teu próprio coração naquela cruz, demonstrando o seu amor. Obrigado, Jesus, por ter enviado o Espírito Santo para habitar em nós. Obrigado, Espírito Santo, porque há uma unção em nós que é verdadeira e não é falsa. E essa unção nos ensina todas as coisas. Por isso, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por atos, pensamentos, por palavras, porque tu és um Deus santo. Se de alguma maneira magoamos o teu coração, nessa noite nos perdoe e vem mais uma vez para glorificar o nome de Jesus. Deus, na autoridade a nós delegada pelo teu nome, nós declaramos cego todo o exército inimigo nas regiões celestiais. E declaramos que caia por terra toda e qualquer cegueira espiritual. Que o brilho de Jesus possa iluminar os olhos do nosso entendimento, nos dando espírito de sabedoria e de revelação. Para que possamos saber qual a esperança do nosso chamamento, segundo a sua riqueza e glória, conforme a parte que nos cabe, a nossa herança nos santos. Em nome de Jesus. Deus, confiamos em ti, Senhor. E te agradecemos pelo privilégio de ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Pode se assentar, querido, por favor? Agradecer o pastor Holliston, que esteve conosco lá em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, no Famintos por Deus. Famintos por Deus, um dia na madrugada, nós estávamos lá na chaca do pastor José Rodrigues. Nós temos um relacionamento pessoal com o pastor José, com a sua família, já há muito tempo. É um dos homens hoje que mais nós respeitamos, vivos hoje no Brasil e nas nações. Foi um privilégio estar com ele aqui. Temos uma amizade de um certo tempo. E nós estávamos um dia na madrugada orando, lá no sítio, em Trindade, Goiás. E o Espírito Santo falou ao nosso coração, faça um evento em Brasília, capital do Brasil, telhado do Brasil, chamado Famintos por Deus. E por quase três anos nós oramos, andamos pelo Brasil, por muitas partes, porque nós temos que caminhar com segurança. E a Bíblia diz que na multidão de conselheiros está a sabedoria. Nós precisamos uns dos outros. E a Bíblia diz que o solitário se levanta contra a verdadeira sabedoria. Há muitos homens e mulheres que têm caído por aí, porque às vezes pensam que são os pais da revelação. Mas nós somos um corpo e nós precisamos uns dos outros. Cada um na sua especialidade, né? Um cardiologista, um neurologista, outro ótico, cada um na sua função. Cada um é importante dentro daquilo que Deus plantou dentro de você. E eu quero declarar que nesses dias o Espírito Santo vai ativar a tua função, a tua missão, para que você possa desempenhar. Porque você é uma parte do corpo e se você não está desempenhando a função, não tem como esse corpo estar completo. Você faz parte de um corpo, você é muito importante. Olha para a pessoa do teu lado, dê um sorriso e fala assim, você é muito importante no corpo de Cristo. Diga isso para ele. Amém? E nessa madrugada Deus falou para começar esse evento chamado Famintos por Deus, em Brasília. Levou quase três anos nós orando, até que um dia o pastor Heber Rodrigues, filho do pastor José, presidente do Ouvir e Crer em Goiânia, disse, ó, está na hora de pisar no Jordão. E nós pisamos, fizemos o primeiro em Brasília. Foi uma bênção. Mas eu jamais imaginava, nós numa cidadezinha pequena de Navirei no Mato Grosso do Sul, o que eu gosto muito e isso eu creio que eu sei fazer, é ficar lá no meu bosque, Navirei no Mato Grosso do Sul, com Jesus. Um bosque que era um local de drogas, de prostituição, há dez anos atrás. E Jesus me chamou para a gente namorar naquele bosque. E aí nós começamos a ir. E quando você parte com Jesus para a intimidade, ele começa a colocar os projetos dele no seu coração. Ele começa a dizer que é possível. Ele começa a dizer que, assim como Gideão, quando disse, eu sou da menor tribo, eu sou da menor família, o mais pequeno, o mais pobre. Mas quando você fica perto dele, ele começa a se misturar com você. Aí ele olha para você e para mim, que a maioria eu creio, sim como a minha. Temos uma origem humilde, meu pai era jardineiro. E hoje meu pai continua sendo jardineiro. O da terra era jardineiro, do jardim da terra. O do céu é do meu jardim, do meu coração e do teu coração. Então, quando você se mistura com Deus, você acaba descobrindo a tua origem através do pai, na intimidade. Porque você só é completo quando você descobre a sua identidade. E a sua identidade está nele, porque dele, por ele, para ele, são tantas coisas. Eu amo a Jesus. Eu sou apaixonado por ele. 23 anos depois, caminhando com Jesus, eu não estou triste. Eu não estou bravo com pastores. Eu não estou amargurado e revoltado com a noiva. Pelo contrário, eu estou apaixonado por Jesus. Eu estou cada dia mais gamado pelo pai. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cada dia mais amando a palavra. E não é tem que ler, não. É uma carta de amor de um pai para os seus filhos. Cada vez que eu abro, eu falo, meu Deus. Ó, um babalu, um ferreiro rochê, um chocolatão, uma picanha. Ô, Jesus, que coisa gostosa é a tua palavra. Eu amo a tua palavra. É a minha meditação todo dia. Eu queria que você aplaudisse a palavra de Deus nessa noite. Ela é maravilhosa. É o nosso fundamento. É o nosso fundamento. E um dia na madrugada, orando, Deus falou sobre o faminto por Deus. Três anos depois, nós começamos o primeiro em Brasília. Jamais imaginava eu, quando começamos lá, que ia tanta gente boa, todo mundo pagando sua passageira, seu hotel, inclusive o pastor José esteve lá, pagando seu hotel. E ainda destinamos o projeto, todo o recurso, acho que foi quase 20 mil reais, o projeto Menino dos Olhos de Deus, no Nepal, naquela época. De lá pra cá, Deus disse que a gente não ia perder o foco nem a visão do faminto por Deus, mas ia perder a dimensão. Realmente. Não levou uns três anos, já fizemos 35. Dois nos Estados Unidos e 33 no Brasil. Eu creio, eu creio nesses dias que Deus, nessa intimidade, nessa presença, Ele vai fecundar pessoas aqui, dos seus projetos. Sem você perceber, você vai ser anestesiado. Tu vai rir e nessa risadinha Ele, tum, vai plantar uma sementinha. Tu vai se desarmar e quando você perceber, você vai começar a engravidar. Vai começar a pancinha aumentar. Sabe por quê? Porque onde Jesus está, há intimidade. E onde há intimidade, há projetos. E onde há projetos, há sonhos. E onde há sonhos, há realização. E onde há realização, há milagre e a glória de Deus. Você pode aplaudir Ele bem forte. Ele é lindo. Ele é cheiroso. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Eu nunca esqueço um dia, nós estávamos em Jaguariaíva e Deus pegou e falou com um pastor que foi presidente de uma denominação muito respeitada no Paraná. E disse para fazer 21 dias de jejum e oração. E depois pegar todos os pastores da denominação e ficar 3 dias numa chacra. E o Senhor queria falar e dar uma nova direção que estava começando um novo vento. E o pastor presidente disse, o nosso pastor é morre, nosso pastor de honra. Ele há mais de 10 anos atrás, no Espírito, ele falou isso. O Espírito de Deus está falando agora. E foi feito esses 3 dias nessa chacra. E eu me lembro que eu parei, olhei para aqueles pastores. E de repente olhei para eles, fiquei parado. E eu disse, vocês sabiam que daqui a 5 minutos eu não sei o que vai acontecer. Eles olharam. Aí depois um discípulo nosso que nos acompanha, disse que passou lá pelo banheiro, disse que escutou eles falarem assim, dois pastores conversando, no final, disse, falou assim, no começo parece que ele estava meio perdido, né? É que uma antena parabólica, ela precisa ter os sinais do céu. E Deus é um Deus vivo. E um profeta, ele não fala o que foi dito ontem. Um profeta, ele fala o que está sendo dito agora no céu, para a sua vida e para a sua casa. Abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 8, versículo 4. Se Deus me permitiu, quero compartilhar uma porção da palavra de Deus contigo. Eu tenho uma certa dificuldade, que é uma disputa dentro de mim, entre alguém chamado Espírito Santo e o meu Espírito. Às vezes eu estou conversando com alguém no telefone, alguém entra no meio da conversa, chuta o balde só porque é Senhor, e fala assim, eu quero falar. Eu falo, dá licença, eu estou falando um pouquinho. Eu falo, não, eu quero falar. Eu tenho que acabar me rendendo, porque servo obedece ser o Senhor, né? Então o coração do homem faz planos e a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A nossa vida é a palavra. Está ali o meu iPad, que eu já deixei para lá para ficar mais à vontade. Deve ter ali umas 300, 400 palavras que você medita todos os dias. Mas quem manda é Ele, Ele é Senhor. Ele faz do jeito dEle e da maneira dEle. E eu estou aqui em plena liberdade, certo que Ele é o suficiente para conduzir meu Espírito, para glorificar o nome dEle e para trazer tudo que Ele tem nesses dias. Mas eu só quero dizer uma coisa. Te prepara, porque quando eu saio de casa, eu nunca saio de casa para andar, para trazer algo para o intelecto ou simplesmente uma amaciada no ego de alguém. Quando eu saio de casa, eu saio na direção do Espírito, junto com o Espírito, para glorificar a Cristo, para declarar vitória. E eu quero te dizer uma coisa. Eu exerço a minha autoridade espiritual, que ela não vem de grito e nem de berro, apesar que de vez em quando eu gosto uns gritos e uns berro, mas a autoridade espiritual vem do Espírito que habita em mim e em você. E a palavra de Deus diz que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito e pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu quero declarar desligada nas regiões celestiais, qualquer conexão do teu Espírito, da tua mente, com a intelectualidade, com a religiosidade e com tudo aquilo que venha influenciar ou tentar atrapalhar o projeto de Deus para a tua vida e para nós nesses dias. Eu quero declarar que nesses dias, o maior poder do universo, que é o poder do Espírito Santo que habita em mim e você, que é maior do que o poder da bomba atômica, é uma bomba atômica do amor, que destrói principados e potestades e todo o poder das trevas. Eu quero declarar que enquanto decretos estão saindo dos nossos lábios, enfermidades estão sendo curadas. Ei, em nome de Jesus, os demônios estão caindo por terra. Eu quero declarar que aquilo que está preso, eu quero declarar que roca é tudo aquilo nas regiões celestiais, sob esse projeto missionário, porque essa igreja começou num projeto de liberdade. Ei, diz o Senhor, eu quando comecei, eu comecei uma chama missionária no coração de um homem, eu plantei uma chama missionária na liberdade do Espírito e havia essência, havia liberdade, havia submissão. E eu quero dizer, diz o Senhor, que eu venho hoje com o meu poder, eu venho hoje com a minha unção, eu venho hoje com a minha glória, para dizer, diz o Senhor, que é um tempo novo, que é um divisor de águas. Hoje, diz o Senhor, principados e potestades estão caindo. Hoje, eu estou aqui para ligar, para atar, para amarrar, para prender e para liberar o meu poder e para trazer algo novo dentro de você. Porque dentro de ti, diz o Senhor, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. Esse rio está dentro de vós. E Ele disse, aquele que crê em mim, do interior fluirão rios de água viva. Deus não te chamou para indiferença. Deus não te chamou para mornidão. Deus não te chamou para ser mais um na multidão. Deus te chamou para que você pudesse manifestar a glória. Deus te chamou para que você pudesse pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E todo o poder do mal. E nada lhe acontecerá. Ei, eu vejo, sabe o que eu vejo? Eu vejo nessa noite, armas novas. Eu vejo nessa noite, ferramentas novas. Eu vejo nessa noite, vestes novas. Eu vejo nessa noite, algo novo acontecendo na sua vida. Sabe por quê? Aonde Ele está, aí está a glória. Aonde Ele está, aí é o poder. Aonde Ele está, aí é o Pentecoste. Ei, eu vejo um vulcão em erupção. Ei, eu vejo um terremoto. Ei, eu vejo vidas sendo transformadas pela glória. Ei, sabe o que eu vejo? Eu vejo um novo tempo na sua vida. Eu vejo um novo tempo nesse ministério. Aos seus anjos, Ele dá ordem a seu respeito para te guardar em todos os caminhos. Eu vejo andos sendo deslocados do trono. Eu vejo os seus abertos nesse lugar. E Deus vai incendiar você. E você nunca mais será o mesmo. Dá uma rajada em língua estranha. Porque você não é da terra. Você e eu estamos aqui com um propósito. Nós não estamos aqui para olharmos Uh, pastor José Rodrigues. Uh, pastor Judá. Uh, não sei o que não. A palavra de Deus diz. Eleva os olhos para o monte da onde virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu quero te dizer algo nessa noite. Você e eu estamos aqui com um propósito. Adorar a Deus. E ninguém vai impedir você de adorar a Deus. Ei, e como que se adora a Deus? Adora a Deus engessado? Adora a Deus de cara fechada? Adora a Deus atado? Não. Você adora a Deus, sabe como? O rocoto macan coxia andorra baco. O li papapaxomaca. O li macatacatacalabala. Sabe o que é isso? É a língua lá de casa. Você que nasceu de novo. Dá uma rajada em língua estranha. E adore o Senhor nessa noite. Amém. 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 Abertura Atos 8, 4 em diante diz entretanto os que foram dispersos e um por toda parte pregando a palavra. Eclésia, igreja, igreja de dentro para fora. Eles iam por toda parte dispersos, cada um de nós incendiados. Nas escolas, nos bares, nas lanchonetes, nas ruas, nos mercados. Pregando o que? Denominação? Eu? Palavra? Um dia, quando era mais novinho, presbítero, o pastor falou para mim, a obra está precisando, levanta uma oferta missionária. Nós temos que ser subiços às nossas autoridades. Tudo bem, pastor? Eu fui orar. Eu sempre fui fiel no dízimo, nas ofertas, mas eu tinha dado uns passinhos de fé a mais e estava devendo uns trocos. Aí o diabo veio me acusar, falou, rapaz, você vai falar de oferta, você está devendo? Administra o quê? Aí eu, né, novinho, papai, e agora? Ô filho, eu conheço teu coração. Você já pediu perdão, eu sou teu papai, sou bondoso e misericordioso. Eu sei que você é fiel, continua sendo fiel no dízimo, na oferta, apesar de ter errado. Eu vou restituir, fica tranquilo. Agora vai lá e levanta uma oferta. Mas só que você não vai pregar você. Você vai lá e prega a palavra. Eu preguei a palavra, foi a maior oferta que a igreja já tinha levantado. Irmão, nosso problema muitas vezes é que nós ficamos paralisados na beira do caminho, que nós queremos sentir. E aquele que constrói a sua casa na areia, muita gente fala comigo por aí, e diz, e perguntando, fala uma palavra sobre o meu ministério. As pessoas todas até hoje só falaram uma intimidade. onde eu fui conversar com Jesus, ele falou, filho, o teu ministério não é intimidade. Intimidade é uma necessidade de todo cristão. Porque se você não tiver intimidade, você não verá Deus, não verá a glória. E você vai tomar decisões que vão trazer dores pra si. Por isso, querido, ame a palavra. Construa a sua casa na rocha. Tenha a palavra de Deus como firmeza de fé. Não se desvie da palavra. Porque essa igreja está em pé e vai continuar. Porque tem um fundamento e um firmamento que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Por isso, prega a palavra. 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Filipe anunciava o quê? Um diácono simples. Pregava a palavra. Tem segredo. Tem tanta gente fazendo tanta coisa por aí. Prega a palavra. Medita todo dia. Não ceste de falar desse livro da lei, Josué 1.8. Antes medita nele. De dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho. Tudo que fizeres será bem sucedido. E tem um relacionamento com Cristo. Vai falar. Anunciava-lhes o que é Cristo. O Cristo da palavra, mas também o Cristo do relacionamento. Porque a igreja é construída na revelação e não na informação. Pedro, quem lhes diz que eu sou? Jeremias. João Batista. E você? E você? E você, João Pedro. Maria, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E tu és, tu és Petrus, Pedro. E sob essa pedra edificaria a minha igreja. Que pedra? A revelação. Ei, ele é o teu Cristo. Ele é o teu Cristo. Ele é o meu Cristo. Falar o quê? Eu, onde eu estou? Não tem? Aeroporto, em farmácia, em todo lugar eu passo. Milhares de pessoas passam. Eu dou uma olhadinha rapidinha. Hoje eu estou tranquilão, meio anestesiado aqui. Normalmente eu sou meio de flecha. Estou lá parado, já pronto, o Espírito Santo fala, volta, volta. Eu dou uma olhadinha. Aí já olho e falo assim, alguém já falou que Jesus te ama hoje? Não. É que a boca fala do que o coração está cheio. Eu não consigo deixar de falar que ele não te ama. Porque eu sou gamadão por ele. Ele é lindo demais, cheiroso. Normalmente a pessoa já começa a chorar. Porque ele é lindo, ele é precioso, ele é cheiroso. E aí meu irmão fala de Jesus, olha, eu estudei bastante a Bíblia. E aí o seguinte, ele é o caminho, a verdade, a vida. Eu decorei 35 partes da Bíblia, que dizem o juiz, é o legislador, é o alfa, o ômega. Tá bom, tudo isso ele é. Mas ele é lindo, ele é cheiroso, ele é doce, ele é amigo, ele é companheiro, ele é amado, ele é precioso, ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, ele é a brisa. Pastor, você fica lá quase 10 anos naquele bosque, era um lugar de viciado e drogado, aí de repente hoje virou um parque ecológico, tem secretaria do meio ambiente, e você fica lá com ele, chapando o coco, você fica ali fazendo o quê? Oh, nação, cura! Nada, eu vou fazer o que Adão fazia todo dia, na viração do dia, eu vou lá pra caminhar com ele, pra dar um cheirinho nele, e aí ele pode fecundar com os projetos que ele quiser, sabe por quê? Porque eu sou dele, ele é meu, eu sou do meu amado, e ele é meu, aí eu vou lá 3 horas, 3 horas e meia, de repente fala, oh, já passou, parece que foi 5 minutos. Tem que orar, irmão, você tem que orar, irmão, você tem que, tem que, eu não tem que, sabe por quê? Oração, querido, não é obrigação, com duas taxinhas no joelho, aqueles castigos de antigamente, das professoras, de colocar a garrafinha de Coca-Cola, e você ajoelhar, ai, eu tenho que orar, não, meu irmão, eu não consigo, ficar sem me comunicar com ele, esses dias eu estava lá no bosque, de repente, estava um discípulo do lado, de repente, parou todas as folhas de cair, é tempo de cair as folhas, há pouco tempo atrás, parou tudo, aí eu parei, olhei e falei, e aí meu cheiroso? Ele disse assim, você não vive falando, que não é uma só folha que cai no universo, sem que eu permita? Eu dei um, um pause aí, no universo, só para parar as folhas, eu olhei para o Maico, assim, um dos discípulos, falei, será que eu estou pirando? É verdade mesmo? Falei, ó, parou, aí começou a cair de novo, eu botei meu joelhão, em umas pedras que tem ali, umas pedras lisinhas, viu, bem gostosas, assim, dei uma joelhadinha, falei, oi Jesus, não é obrigação, é prazer. Fiquei curtindo ali ele, de repente, chegou mais dois discípulos, começaram a gravar, no que eles começaram a gravar, eu contei das folhas que estavam caindo, de repente, estava em cinco, parou de novo, todas as folhas de cair, uns dez minutos, sem cair nenhuma, só para ele mostrar, sabe quando ele bate no peito, assim, falando, eu sou todo poderoso, dá uma olhada, meu filhão, aquelas piscadinhas dele, agora há pouco, eu estava com o irmãozinho no carro, de repente ele dirigindo, falei, olha para frente, olha a piscadinha, ele falou, olha a placa do carro, logo na saída do hotel, ele olhou, AMJ, AMJ, eu amo o meu Jesus, olha aí, olha a outra placa ali, DLB, Deus lindo Bertelli, hum, responde na hora, cheiroso, é mais do que uma religião, é mais do que uma placa, é mais do que um formato, é mais do que um paletó e gravata, sabe o que é? É intimidade, é relacionamento, é bate-papo, é piscadinha, é o oi de Deus, ei querido, eu não estou com um fardo nas costas, tem gente que expulsa tanto demônio, que fica com cara de demônio, Antigamente, quando eu era mais novinho, não podia aparecer um demônio na cidade, que eu gosto muito de aventura, eles mandavam me chamar, e eu embolava com a demônio da velha, me chamava, e o pau comia, tinha hora que saia no nome de Jesus, tinha hora que saia na gravata, aí depois eu descobri, que se eu ficasse na intimidade, Satanás, odeia o cheiro de Jesus, que temos nós contigo, Jesus filho de Davi, aí em vez de ficar rolando, sai, não sai abraçado, embolando duas horas, cadia abada, eu fico lá no meu bosque, Isso aqui não é apenas um hino do Inário, apesar de que eu respeito, e eu gosto de cantar um hino do Inário, eu respeito, mas isso aqui não é um hino que todo mundo repete, isso aqui sabe o que é? É vida no espírito, e a única coisa que vai te fazer, com que você possa chegar na idade cheio, como Josué e Caleb, Ei, sabe o que Caleb fez? Ele chegou, Josué deu uma olhada e falou assim, Oh, vem do cabelo branco, Oh, meu coroa, eu quero te poupar, fica aqui, fica na rede sentadinho, tu já trabalhou demais, dá um mergulhinho na cachoeira, tu vai comer os frutinhos, trazendo a boca, Ei, mas ele era um homem com espírito excelente, era um homem que andava no espírito, no charabacaia, no surubicanta, na palavra, intimidade com Jesus, ele falou, quer saber o que? Me dá Hebron, porque aqui não tem velhinho não, querido, Ah, estou com 51, o que eu mais prego para jovem e adolescente, por quê? Porque juventude, não é uma idade cronológica, juventude, querido, é um estado de espírito, e tem muito velho com 80 anos, que tem 18, 17 dentro dele, porque está chapado, está tomado pelo espírito, e tem muito jovem com 17, 18, 19, 20 anos aí, que está, Oh, vida, Oh, céu, não sei, querido, eu vou te dizer uma coisa, não tem nada melhor do que vida no espírito, não tem nada melhor do que caminhar com Jesus, não tem nada melhor do que amar a palavra de Deus, não tem nada melhor, querido, é apaixonante, eu sou gamado, eu sou apaixonado, ei querido, e aí? É, eu tenho que falar para Jesus, senão eu vou para o inferno, senão eu vou levar as almas, ô irmão, vão lá para a minha igreja, ou não sei o que lá, meu irmão, igreja é você, onde você está, está o fogo de Deus, onde você está, está a casa de Deus, no aeroporto tem glória, sabe o que vai acontecer nesse tempo? Escreva isso, eu sou profeta na terra, ei, a glória da segunda casa, será maior do que a primeira, eles saíam para todo lado, dispersos, pregando a palavra, e anunciando a Cristo, sabe o que vai acontecer? Isso é uma palavra profética, de um tempo profético, nós vamos sair, dispersados, porque a glória da segunda casa, será maior do que a primeira, o que aconteceu no Pentecoste, vai acontecer, um são dobrada, será muito maior, sabe por quê? Porque nós vamos nos encontrar, amigo, ei, peruano, do Chile, nós vamos nos encontrar, da Índia, da China, do Japão, de todos os lados, nós vamos nos encontrar, do norte, do sul do Brasil, e nós vamos nos encontrar, e do jeito que a gente vai se encontrar, não vai ser essa chuva de manga, chuva concentradinha aqui, um pouquinho aqui, do avivamento um pouquinho ali, não, os céus vai se abrir, e quando a gente se encontrar, no mercado, em qualquer lugar, não vai ter mais agente secreto, não na escola, oi irmão, tudo bem, paz, não, a gente vai olhar um para o outro, enquanto o ímpio está aí, meu querido, um olhando, e contando negócio de política, ah, meu político, contando piada, futebol, e grita, não sei o que lá, nós não vamos ser mais agente secreto, nós vamos ser desacorrentados, sabe por quê? porque querido, eu quero dizer uma coisa, é, Lázaro, ele nasceu de novo, só que ele estava atado, amarrado e amordaçado, ele era amigo de Jesus, tem muitos amigos de Jesus, no planeta terra, que eles nasceram de novo, mas estão atados, amarrados e amordaçados, mas está chegando um tempo, em que o Espírito Santo de Deus, vai soprar, e vai quebrar todo o jugo, despedaçar toda a porta de ferro, e trancas de bronze, e aí querido, a gente não vai convidar mais pessoas, para vir na igreja, sabe por quê? porque nós vamos nos encontrar na rua, por aí, e ao invés das pessoas, chegar e dominar a gente, querido, eu estava agora em uma churrascaria, que foram me pegar em São Paulo, no que eu desci, tinha quatro manobristas, eu falava, desce, desce aí pastor, desce, olhei para os quatro, olhei e gritei, e aí, eles olharam para mim, falei, conhece essa língua aí, eles falaram assim, não, a gente não conhece não, essa aí não conhece não, sabe que língua é essa? é a língua que daqui uns dias, vocês vão estar falando, essa é a língua do céu, porque Deus vai salvar, vocês guardam, fui, xerac, tome, vocês já estavam no shopping em Curitiba, de repente, papapapapapa, meu Deus, tinha que trocar o óculos, esse óculos aqui, rapaz, eu quero doido para contar da Bíblia, mas todo dia tem uma experiência, um livro por semana, pelo amor de Deus, você é uma que vem atrás da outra, Você entra num canal, entra no outro, você tem que contar Bom, vou contar essa do óculos Aí de repente passei em Maringá Bom, melhor óculos, fui no melhor oculista De repente, calma, espera um pouco Cheguei em Curitiba Veio um irmão, um oculista, queria só ficar pertinho da gente Que tem gente que vem de longe só pra ficar um pouquinho, pra dar um cheirinho Aí veio, ficou com a gente Vamos lá num shopping De repente eu olhei no shopping tomando café Que eu fico ligado, na sintonia, a mira é ligado Espírito Santo, direita, esquerda, onde? Vamos regulando Aí naquela ótica, aí entrei No que entrei na ótica, aí já umas duas lá de dentro Ô, Judá, Judá, eu falei, tô bem O peito já enxou, tô conhecido Lá em Curitiba, aí entrei Rapaz, não deu uns 10 minutos Virou um culto, a chapação O mistério comendo, ali um pouco a gerente Chorando, e já falou assim, olha Eu quero te dar a armação do óculos Aí o outro que veio comigo Que veio lá de Santa Catarina, falou, mas eu tenho óculos Eu dou a armação, falei, então você dá A parte de dentro aí, o vidro E você dá a armação, então tá bom Tá dividido entre os dois E o fogo já caiu dentro daquele shopping Eu já dei uma olhada No outro dia eu cheguei e de repente olhei Eu falei, o que? Eu sou apaixonado pela minha gatona A gente tem 21 anos de casada, minha lindona Cheirosa Eu casaria com ela tudo de novo Porque foi Jesus que me deu Aí eu peguei, falei, quer saber? Eu vou comprar o melhor perfume pra ela Vou fazer uma loucura do amor Entrei No que eu entrei no boticário Eu falei, dá o melhor aí Comprei, na hora que eu passei Um empresário e um pastor entraram na minha frente Olharam e falaram, não, o que é isso? Eu vou pagar Rapaz, se eu fiquei tão faceiro que eles pregaram Que eu já dei uma rajada em línguas Falei, chora cá Jesus, qual a próxima vítima? Falou, aquela moça lá Eu falei, vem cá Ela entrou No que ela entrou, eu chamei o pastor e o outro Em três minutos, ela chorando, aceitou a vida pra Jesus Eu já saí Aí eles olhando pra mim, né Da onde que veio esse cara? Eles olhando, um punhado de gente olhando Falei, ó, eles não tão nem ligando Porque aqui tem alemão Aqui tem italiano Tem não sei o que lá Eles tão olhando essa língua Eu tô famoso Deve ser europeu Alguma coisa Deixa na cataraca Cala, Mike Versículo 26 Um anjo do Senhor Falou a Felipe Dizendo Disponte, vai pro lado sul No caminho que desce de Jerusalém A Gaza Esse achava deserto Ele se levantou E foi A letra mata e o espírito vivifica Eu vou dizer uma coisa pra vocês Tem um punhado de gente por aí Pegando pregação Na internet Pega o hebraico Pega o grego Pega alguma coisa Eu não sou quanto estudar Paulo disse Aplica-te a leitura Mas é um tempo Em que Deus vai mostrar a diferença Entre o bom e o mal E o justo e o injusto A unção que você respeita Você atrai Não esquenta não Se aqui, por exemplo Uns ficam meio escandalizados Comigo Que quase toda semana Eu recebo pedido de perdão No Brasil Até dos bola de neve Que são doidos De repente eles vêm lá E falam assim Você me perdoa Eu falei por quê Eu sei lá Achei que você ia abrir E falar tão direitinho Como que eu vejo De repente você começou lá E corre e vai E toma e cura E embola e vai E o fogo cai Não sei o que lá E eu te acusei Mas o Espírito Santo Não deixou eu dormir Diz que você é de Deus Escute A religião Afasta O homem de Deus Cristo Se aproxima de você Ele andava no meio da multidão O apóstolo Paulo Era um assassino E ele viu Jesus Maria Madalena Viu Jesus Uma prostituta E É um tempo E Deus quer trazer visões E revelações Sobrenaturais O anjo O anjo chegou Para Felipe Falou assim Vai Falou Tudo bem anjo Vamos Ei De Gênesis Apocalipse Sabe o que eu vejo Eu vejo eles Batendo um papinho Com os anjos Aí a religião Fez o quê Alguns homens Bem intencionado De Deus Cuidado com os anjos Cuidado com os anjos Oh decantiu De la condossa Meu querubim É decantiu De la condossa Que me acompanha Oh decantiu Cuidado com você Você que me cuida Me protege Ó estão mandando Tomar cuidado Com os anjos Cheiroso Eu estava no pastor José A hora que eu fui entrar Com o Miltinho Mais dois Eles contaram aqui No meu van De repente a porteira Abriu sozinha Eu falei para o Espírito Santo Quem é? Falou O teu anjo está abrindo A porteira Aí eu entrei Para eles não duvidarem A porteira fechou Atrás da porta Eu cheguei em Brasília Fui ministrar No pastor J.B. de Carvalho Presidente da Ordem dos Pastores Aí está meio atrasado No trânsito E um filho de um advogado A rapaziada é curiosa Gosta de uma chapação Se a gente der tudo Aqui dentro para eles Eles não vão buscar lá fora Viu? Então tem que liberar o vinho Tem que se embriagar Esse negócio de tomar golinho Lá fora eles estão dando de barde Então é aqui dentro Da caixa de Deus Que tem que liberar o vinho Tomar todas Aí o menino olhou e falou Como é que é aquela história Do anjo lá Que abriu a porteira Alguma coisa E nós atrasados No engarrafamento Chega lá No presidente da Ordem dos Pastores Que eu ia ministrar no café Aí de repente Me para uma motona Diferente do lado Nós no engarrafamento Aí o guarda Olha para ele E fala assim Vamos? E ele boboiando para mim Eu falei Vai rapaz Acompanha o guarda Aí ele Saiu do trânsito Foi lá na frente Liberou do engarrafamento E foi embora Aí ele olhou para mim E falou É o anjo Eu chamo para fora O que há dentro Ei Vocês vão entrar Num nível De relacionamento Com Deus Antes nunca visto Vocês vão entrar Num nível De intimidade Antes nunca visto Ei Tem pessoas aqui Que vai ter um discernimento De espírito Tão grande Maior do que Ananias Ananias Deus falou Na rua direito Um homem chamado Saulo Tem pessoas aqui Que Deus Que Deus está afinando Os dons espirituais De uma maneira Tão extraordinária Que ele vai ter visão De raio X Vai bater o olho E falar Meu Deus É isso É isso É isso É isso É isso Ei Eu não estou aqui Para contar história Nesses dias Eu não estou aqui Para falar do hebraico E do grego Eu estou aqui Para dizer Que eu cheiro A meia do Nazaré No bosque Lá todos os dias E quando eu saio Eu não saio só Eu saio com ele E ele está aqui Nesses dias Sabe por quê? Porque ele vai Cheirar um avivamento Dentro de você Ele É assim Que vai acontecer Ei Ei Corre Corre Ele falou Para Felipe Encosta nessa carrua Sabe o que ele fez? Ah Igual muito obreiro Pastor Irmão É Pastor Presidente Parece que está Um som da tartaruga É Meu Deus Meu Deus Quando o anjo fala E na Bíblia Em Apocalipse Também o anjo É representado Pelo pastor Ao anjo da igreja Quando o anjo da igreja Fala É isso E libera uma palavra Querido Não é passo De tartaruga Não Tem gente Que não está entendendo Por que a vida espiritual Emocional Financeira Está em passo De tartaruga O anjo da igreja Fala O anjo do céu Fala Olha faz isso Pede chumbo Querido Eu quero declarar Uma coisa As correntes Vão ser Quebradas E pessoas Aqui Ora com o anjo da igreja Soltar a palavra Aqui e falar Faz isso Vai fazer igual Felipe Correu e acompanhou A carruagem Sabe o que eu estou vendo Eu vou passar O interativo Aqui com vocês Sabe o que eu estou vendo Eu estou vendo Aqui o seguinte É Houve um bombardeio Aqui nesses dias Uma batalha espiritual Terrível E aí setas Foram lançadas Para todo lado Eu posso ver Claramente Pá chuva Chuva Satanás mandando Para tentar prender Segurar tudo aquilo Que Deus tem Para vocês Para o projeto E para a obra missionária Porque o coração é bom Ei Xô Manan Telebaixá Mas sabe o que eu estou vendo agora Eu estou vendo agora No mesmo lugar Porque Deus conhece E a mira de Deus é certeira No mesmo lugar Que as setas foram lançadas Para o Satanás Desânimo Incredulidade Enfermidade Frieza Mornidão Sabe o que eu estou vendo Eu estou vendo nesse momento Milhares de dardos De setas De flechas Lançadas pelos anjos Exatamente no mesmo lugar Onde havia desânimo Está havendo E brotando ânimo Onde havia timidez Está começando a brotar coragem Pessoas aqui Que estavam paradas À beira do caminho Ei O Nazareno está passando Elas vão saltar E vão despertar de novo Meu Deus O que aconteceu Onde eu estava Vão voltar no ministério Vão voltar a orar na madrugada Vão voltar para o monte Vão voltar a evangelizar Sabe por que? O mestre te chama Nessa noite Meu Deus Está gostoso esse paletó Eu fiz até esse sacrifício Por você Sabe como começou essa igreja, irmão? Sabe como começou essa igreja, irmão? Eu não estava lá Mas eu vejo no meu espírito Porque eu ando no espírito E ele está aqui Essa igreja começou na simplicidade Isso aqui Essa criança que está pulando e saltando Como Davi aqui Pulando e saltando É assim que começou essa igreja E Deus está falando sabe o quê? A volta da prática do primeiro amor, querido E é isso que ele está fazendo Volta ao primeiro amor A simplicidade Sabe o que é necessário? Uma ceia de reconciliação Uma ceia de reconciliação Querido no vossos profetas E prosperareis Sabe por que? Vou te falar uma coisa Lá na minha casa Eu tenho uma filha de 18 E outra de 13 Quase toda semana Eu peço perdão para elas E aí a gente vem para a igreja Que é uma família desse tamanho Passa dois anos, três anos E não pedindo perdão para ninguém Meu Deus Estamos quase caminhando Sobre as águas De tanta unção e santidade Não meu irmão Tem que olhar nos olhos Porque quando a gente fala do irmão Admirei um jovem essa semana Fui pregar na igreja em Maringá Que eu pastorei Pastorei lá na Viraí também Um jovem um pouco antes de eu ministrar a palavra Olhou nos meus olhos Falei o pastor me perdoe Eu falei, tá bom, beleza Não, pastor, não é assim Olha nos meus olhos Ele olhou nos olhos Falou, pastor Eu achei que você não estava ligando muito para a gente aqui Meio largou nós e tal Depois eu fiquei sabendo O que você está passando Nas nações por aí Para toda parte Deus falou no meu coração Você sabe como ele está nas lutas por aí E eu quero te pedir perdão Cara, aquilo me marcou Ele olhando nos meus olhos Sabe o que nós precisamos? Como família Nós precisamos Fazer uma ceia gostosa E a gente se propor A pedir perdão E a nós servirmos uns aos outros Porque querido Quem descuidadamente De repente do nada Não falou do irmãozinho e da irmãzinha Um dia Um dia Eu estava orando Eu sou muito faminto Eu sempre fui assim Eu sou viciadérrimo Eu sou dependente químico de Jesus É uma questão de química Pai, 23 anos Nunca parei Eu sou chapado Tomado Faminto Alucinado Gamado Eu falei Jesus Eu quero santidade Eu quero mais Eu quero fazer uma revolução Nesse planeta de amor Jesus Ele pegou e falou assim Vai lá pedir perdão Para tal presbítero Eu falei O que? Aquele presbítero Aquilo é um bucudo Aquele falou de mim Até porque eu falo Uma cem Veio de duzentos Trezentos Isso tem alguns anos atrás Ele falou Eu sei que ele falou Eu acho que ele falou Mais de cem Não sei Eu sei que ele falou Só que é o seguinte Você não falou Nenhuma vez dele? Nenhuma vez? Uma, umas duas, três Eu falei Mas ele falou Mais de cem de mim Aí Jesus falou pra mim Não importa O que ele quer comigo E aonde ele está O importante é você E eu sei Onde eu quero te levar E nós estamos Com agenda cheia Até o ano que vem A semana que vem Hora E nós vamos estar em Londres Deus falou que é pra ir pra Europa A Europa está precisando de fogo E nós estamos chegando Com a tocha na Europa Ei Ei Som do teu coração Nesses dias Eu estou sentindo Que nunca mais Nunca mais Vão enterrar os poços de Isaac Eu estou diante de filhos da promessa Deus tem um mistério Com esse ministério E esse ministério Nunca mais será o mesmo Deus falou De um divisor de águas Os dois primeiros Poços de Isaac Foram entulhados Mas o terceiro Ele jorrou E nunca mais Foi entulhado Eu quero declarar Que é tempo Do terceiro posto Isaac Vai haver um Jorra Sobrenatural Vai haver Uma liberação De dons Nesses dias Pessoas Simples Desligou Sabe o que aconteceu Tempos depois Ele estava mexendo No altar Lá em Brasília Sozinho O delegado Pastor Pastor Arnaldo De repente Ele escutou Passos Na porta E ele olhou Jesus estava entrando Com vestes de comandante E ele viu Aí ele me ligou Queria te pedir perdão Dá pra você vir aqui em Brasília E ministrar a palavra? Só na entrada na casa dele Já foi batizado no Espírito Santo A filha e o gênio Só na entrada Eu consegui chamar Vossa atenção Diz o Senhor Porque eu estou com saudade De alguns aqui Essa noite Quebrei barreiras E fronteiras Porque tudo Que eu mais quero É me aproximar De ti Há pessoas aqui Diz o Senhor Que estão frias Há pessoas aqui Que estão entulhadas Há pessoas Que estão magoadas Entristecidas Eu não poderia Diz o Senhor Falar de nações Missões E vocês vão fazer E vão continuar fazendo E é bom Mas eu não poderia Deixar que vocês Investissem E orassem E eu não olhasse Para os vossos corações Porque eu amo Porque eu amo Porque eu amo cada um E eu tenho um projeto Nessa noite Nessa noite Diz o Senhor A maior dor Do meu coração Não foi Porque Adão Pecou Mas foi porque Quando eu me aproximei Para brincar com Adão De pai para filho Ele se escondeu de mim Quando você erra Você não me surpreende Porque eu conheço tudo Eu conheço o futuro O passado E o presente Agora quando você Foge de mim Como Adão Que se escondeu Meu coração Fica tão triste Porque vocês São meus filhos E eu sei Que vocês Não conseguem Viver sem mim Como filho pródigo Eu deixei Eu tenho deixado Algumas coisas Tem alguns Que tem feito Como sanção Vão lá Dá uma beliscadinha Vem Depois dão glória Mais uma beliscadinha E eu fico triste Porque eu sei Que satanás Fica armando laços Até fazer O que fez Com sanção Que cegou ele E deixou ele Andando em cego Mas hoje Eu só estou avisando O que eu estou vendo Porque nada Foge dos meus olhos Eu só estou avisando Que eu vim aqui Não para acusar Eu não sou acusador Eu vim aqui Para que meus filhos Possam voltar Para os meus braços Porque eu estou com saudade Quantos aqui Ainda não oram Em outras línguas A língua lá de casa A língua dos anjos Quantos aqui Ainda não oram A pastora Eu ainda não oro Outras línguas A língua dos anjos Os mistérios Eu não falo ainda Quantos levanta a mão Bem alto Quantos de vocês Quantos Eu quero que essas pessoas Que ainda não orem Em outras línguas Venham rapidamente Aqui para frente Corra aqui para frente Vem vocês primeiro Vocês que não orem Em outras línguas Ainda não fala Língua estranha Você que não fala Língua estranha O Senhor está ministrando O meu coração Tem pessoas que não levantaram A mão Mas que também não falam Você não ora Em outras línguas Você não ora A língua dos anjos Dos mistérios Vem aqui para frente Vem cá Venha mais próximo Venha mais pertinho Venha mais pertinho Porque ele gosta dos filhos Bem pertinho dele Venha cá Ei Eu preciso te dar Esse entendimento Porque quem não entende Não desfruta Escute Escute isso Escute isso É muito importante Agora e para toda a igreja Esse entendimento Olha A palavra diz Que o que ora Em outras línguas Ele edifica Ele constrói A si mesmo Então eu quero te dizer Que é do interesse De Deus Te encher do espírito E te dar outra língua Porque ele quer Que você construa Edifica Você mesmo Ei A palavra de Deus Diz que o que ora Em outras línguas Fala mistérios Com Deus Ah pastor Mas eu me sinto Tão fraca Então é para você É você que vai falar Em outras línguas Sabe por quê? Porque Romanos 8.27 Diz que o espírito Vem e nos ajuda Na nossa fraqueza Ele não vem Porque a gente é forte Ele vem porque a gente é fraco O David Robertson Um dos homens Que mais ministra No mundo E que eu respeito Por aí Ele quando foi cheio Do espírito santo E começou a falar Em línguas Ele fumava Eita pastor É E aí começou A orar em línguas Choro Contoro Mandere Valá 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 E hoje É um dos maiores Missionários Que eu respeito Em vida no espírito Ei Quando eu aprendi Essa chave Da oração Em outras línguas Há 21 anos Atrás Aproximadamente Eu comecei Tinha dia de orar Em outras línguas Oito horas por dia Dali um pouco Vem interpretação Em línguas Dali um pouco Vem palavra de conhecimento Nós não vamos entrar Em dons espirituais Agora Dali um pouco Vem palavra de sabedoria Dali um pouco Vem discernimento de espírito Pra você saber Se é demônio Se é demônio Que tipo de demônio Se é principado Se é potestade Se é querubim Se é anjo Se é serafim Tudo através do que? Adoração Meditação na palavra E oração em outras línguas Chorocô Dirigindo Orocontorobalaba Eu fico o tempo inteiro Hoje a linguinha fica assim O pregador está pregando lá E minha língua está assim Às vezes o espírito Pum, abre Tem um principado Atrás do pregador Ele fala assim Amarra Eu falo Tem que sair lá fora Eu falo Não, só amarra O nome de Jesus Está amarrado Ele um pouco É um zão fluir O pregador nem sabe Orando em línguas Dá discernimento O nome de Jesus Acabou Não é por força Nem por violência Ei, eu ministro Há mais de 20 anos O batismo com o Espírito Santo Milhares Semana passada Retrasado Foi 200 Na outra semana Foi 80 Toda parte Eu quero dizer Para vocês aqui Olha Praticamente todos vocês Eu creio que todos Vão falar em outras línguas Nessa noite Sabe para quê? Eu vou provar para você A Bíblia diz que A promessa é para vós Para vossos filhos E para todos Os que ainda estão longe A promessa é para quantos? Para todos Outra coisa A Bíblia diz que Eu derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Dá uma olhadinha Se você está na carne Ainda ou já virou fantasma Está em carne É para toda a carne Então meu irmão acabou Então o que eu vou fazer? Vou falar em outras línguas Já está aí dentro Nasceu de novo Aceitou Jesus Está aí dentro O que vai acontecer? Abra a tua boca E está aí cheirei Amacantarabá Vai falar Pronto É assim Quando eu falar agora E desligar Eu quero até com os obreiros Eu olhei para vocês E vi uma caixa de ferramentas Um eletricista Quando ele vai numa casa Tipo aqui para dar luz Ele tem que levar uma caixa de ferramentas Os dons são caixas de ferramentas Eu estou olhando aqui Estou vendo guerreiros Estou vendo homens e mulheres Que tem lutado E quando eu falo mulheres Porque tem mulheres atrás de vocês Que tem lutado Guerreado Mas que precisam de dons espirituais Enquanto nós estivermos ministrando aqui Meu Deus Chegou uma comitiva de anjos aqui agora Vocês vão começar a orar em línguas E vai começar a vir outros dons Palavra de sabedoria Palavra de conhecimento Discernimento de espírito Meu Deus Meu Deus Então nós vamos entrar agora Porque nós não somos daqui E você que já ora em outras línguas Daqui um pouco Quando eu falar agora Nós vamos mandar bala Nós vamos mandar rajada para todo lado Porque nós não somos daqui E outra coisa Para finalizar Hora que você chegar lá no céu Na entrada da Nova Jerusalém Hora que você chegar assim O anjo vai falar para você assim Você vai olhar e vai falar assim Eu sou a Maria Lá de Blumenau Eu sou a intercessora do pastor Holliston É Aí o anjo lá de dentro A Maria É filho do seu Toninho Que é Bacoco Lá de Blumenau Você não está entendendo? Mas se o anjo falar assim Lá de dentro Lá de casa Daqui a pouco estamos chegando O anjo fala assim Curibala Bacom Que neste mequei E aí a Maria E aí a Maria da Moeda E fala Monoi Acheco Monomocoic Entra para o gozo eterno Amém Vamos rajar Vamos torar no estrangeiro Nós vamos falar em língua Você vai falar nessa noite Em nome de Jesus Você vai abrir a boca E vai mandar bala Não é porque você é forte Não é porque você é fraco Você precisa de uma língua Para falar a língua dos anos Vai de casa Então tu vai falar Em nome de Jesus Diga comigo assim Diga Senhor Jesus Perdoa meus pecados E entre meu coração Eu reconheço Que tu és filho de Deus Que vem em carne a esse mundo Para me salvar Eu creio que eu nasci de novo E eu tenho uma língua Que está aqui dentro Que é a língua dos anjos E eu vou falar essa língua agora Em nome de Jesus Fecha teu olho Que só eu vou falar Quando eu falar agora Porque vai vir Meu Deus Tem uma comitiva aqui Que vai liberar dons aqui também Vai ser para todo lado E vocês mandam a rajada Nós vamos entrar no céu agora Pai No poderoso nome de Jesus Eu amarro todo espírito Em credulidade Cegueira Eu desligo o teu povo agora Com a intelectualidade Com a racionalidade E eu conecto com o céu agora E eu libero agora O que foi liberado no Pentecoste Eu conecto em nome de Jesus Receba agora E comece a falar em línguas Em nome de Jesus Abra tua boca E está em xerê Comece a falar agora Receba É você que fala É você que abre a boca Ninguém vai abrir por você Eu quero Meu Deus Obreiros Ajuda aqui Intercessores Vão ajudando aí Vão orando em línguas Vai impondo as mãos Os discípulos Empunham as mãos Ajuda aqui Pastores Ajuda aqui Vai orando em línguas Vai orando em línguas Abra tua boca Não olha pra lado nenhum Não Abra tua boca E tá em xerê Vai abrindo a boca Abra a boca Ora catara Mandara balabala Ninguém Não pensa não Não pensa não Fala Fala A maioria já tá falando A maioria já tá falando Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comem Temer Posse E esse me te me 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 te me A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL